Olá pessoal, aqui é o professor Marquinhos de História da Oficina do Estudante. Nesses primeiros dias de aula, de ano letivo, é importante que o aluno se encontre e consiga organizar os seus estudos. Muitos alunos vêm de diferentes lugares, de diferentes escolas e muitas vezes, por incrível que pareça, no ensino médio, no terceiro ano e até no cursinho, os alunos não sabem estudar História. Não tem jeito. O estudo de História, assim como as outras humanas, requer uma leitura. Uma leitura atenta, como a gente diz, brincando às vezes, a leitura com a régua embaixo. Tem que ler o caderno e, sobretudo, a apostila. É cansativo, dói a cabeça, mas não tem jeito. Humanas requer a leitura atenta do seu material, seja o caderno ou seja a apostila. Depois da leitura inicial, uma outra dica que eu sempre dou para os alunos, é a elaboração do seu resumo. Porque muitas vezes o que eu digo, o que eu explico, não é exatamente como você entende melhor o conteúdo. Mas o seu resumo, feito por você em casa, aí sim, dialoga melhor com o seu jeito de estudar. As fichinhas, aquelas fichas tradicionais, aquelas pautadas, mais ou menos desse tamanho, é uma ótima ferramenta para o estudo de História. Vários e vários alunos, aqui no Ensino Médio e no cursinho, elaboram essas fichinhas. Claro, se você deixar para fazer as fichas em novembro, você não vai conseguir. É muito conteúdo acumulado, você não vai dar conta. Dica, cada aula você pode elaborar uma ficha sobre aquele conteúdo. Então, sei lá, Guerra do Paraguai, você põe a data, você põe os motivos, os principais participantes, as guerras e as consequências. No fim do ano, por exemplo, você vai ter uma coleção de fichas, que você pode consultar muito mais rápido. E isso é necessário, é importante. Claro, né meu? Lá em novembro, você não vai conseguir reler toda a apostila e nem reler todo o caderno. É a hora de recorrer às fichas. Você pega cada ficha individualmente e relembra muito mais rápido cada assunto e cada conteúdo. A última dica é o estudo em espiral. O que significa? Você estuda um assunto, depois você estuda outro e volta para o primeiro. Estuda o primeiro e o segundo e o terceiro e estuda de novo os primeiros. Estuda um assunto novo e relembra os antigos. Estuda um novo e volta para os antigos. É o estudo em espiral. Não tem jeito. Ah, uma coisa que eu já ia esquecendo. Exercícios. Os alunos têm mania de fazer apenas exercícios de exatas. Exercícios de humanas. Fundamental. Faz mais ou menos isso. Lê o caderno, a apostila, resuminho e exercício. Eu tenho certeza que você vai bem. Muito obrigado e até a próxima dica. Valeu. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E aí Legenda Adriana Zanotto